E aí, gente, que tal ver o guerreiro? Estamos o quê? Quatro anos do seu resgate. Como está? Como que vive o guerreiro? Pois é, o guerreiro já esteve morando fora dessa casa, já foi pra outra casinha, já viveu no quintal, já testou vários locais, né? Ele tá mijando. Gente, o guerreiro, pra quem ainda vai chegar a primeira vez, vai conhecer o guerreiro, se eu resgatei ele, atropelado, ele não se mexia, nada, nada, nada mesmo, né? E ele voltou a andar, por isso que ele tá mijando em pé, porque ele tem a dificuldade ainda. Ele voltou a andar, mas ele não ficou. Recuperou, mas não ficou. Plena potência, como tinha antigamente, antes do acidente, né? Eu resgatei ele, tava lá caído na beirada da estrada, sem água, sem comida, já três dias jogado lá sentindo dor, portátil. Se eu não chego, né, filho, que morte triste que ia ter, né? A mamãe foi, a mamãe cuidou. E hoje tá aí o guerreiro. Eu achei que ele tava bem mais forte, que ele perdeu um pouco de peso, de vez em quando ele emagrece, de vez em quando ele engorda. Ele é um cachorro que dá muito carrapato, então a gente tem que sempre usar o Nexgard, e a gente tá sem nesse momento, né? Sem o Nexgard, a gente tá precisando de ração ali, ó, não tem ração pra ele. Ele não come a ração de combate, que é o que a gente chama de ração de combate, ele come a ração prena, a ração mais cara, né? Ele tem que ser bem cuidado, precisa aí, a gente tá precisando do Nexgard. Ele tá sem carrapato assim, muito carrapato, mas ele tá sem carrapato no momento, mas sempre dá, né? Então a gente tá precisando de ajuda, porque tá sem ração pra todo mundo. E muita gente que ajudou o guerreiro, ajudou na época e parou de ajudar, gente. Entenda, se vocês gostavam do guerreiro, quando foi recatado, tem que gostar dele agora também, gente, porque ele continua vivo, e ele precisa de ajuda pra se alimentar, pras suas medicações, né? Então, assim, não cessou, né? As ajudas ele precisa ainda, né, filha? A gente fez um trabalho bacana, de recuperação, né, filha? E ele se recuperou, voltou a andar, né, guerreiro, guerreiro da mamãe, né? Mas ele, de longe, que ele não é bem café. Então, ele não é agressivo, não, não precisa se preocupar, não. Ele é agressivo com outros cães, comigo, ele é um amor, tá? Preocupem não. Acho que o problema dele mesmo é que a marca cicatriz na cabeça, ó. Isso aqui é um carrapato aqui, ó. Acho que já é um carrapato, ou é uma bolha, não sei, é um carrapato. Ou é uma bolha, não é uma bolha. Mas, olha aqui, a cicatriz da pancada que ele levou na cabeça. E tamo aí cuidando desse guerreiro há muito tempo, né, gente? Muito tempo mesmo. Graças a Deus ele se recuperou. Dificilmente esse cachorro, ele teria outra oportunidade. Também dificilmente ele seria adotado, até mesmo pela enfermidade dele. Necessita de atenção e cuidados especiais. Vai necessitar pro resto da vida, né, meu filho? Tem direito a passeio? É, ele fica, às vezes, aleatório, olho. Ó, guerreiro! É um cachorro bom. Ele é agressivo com outros cães, mas, por enquanto, ele não matou gato, não mexe com os gatos, não, tá? E erro. Então, assim, ele, nesses anos todos, ele não deu muito trabalho. A gente conseguiu aí o valor, castramos, né, pra diminuir um pouco, né, essa, vamos dizer, agressividade. Né? Mas, é, é o cão que necessita de cuidado. É um milagre ele ter sobrevivido. Aí, um milagre ele ter voltado a andar, né? São os milagres, né, do nosso trabalho aí na proteção animal, que a proteção animal vive fazendo milagres, né? Então, a gente conseguiu. Muita gente ajudou na época. É, pera um pouco. É, porque se eu, se eu, talvez se eu falasse, vocês não acreditavam, é o Chico. É. É, é só mostrando mesmo, né? Então, eu, a gente fez esse trabalho com o guerreiro, com os outros tantos, né, que a gente faz, esse trabalho de ajudar os animais. Nos últimos tempos, reduziram bastante as ajudas e aumentaram as rações. Olha só, aumentaram os valores das rações e reduziram. Muita gente parou de ajudar, até pela condição econômica de muita gente mudou também, né? Mas, queria fazer esse apelo aí, você que ajudou o guerreiro, ou você que não ajudou, quer conhecer a história dele, vou colocar aí nos cards, você clica nos cards, você vai conhecer o verdade, né? Ler alguns vídeos, deu tratamento até ele voltar ao andar, né? E, ajuda a gente. Passa, repassa esses pedidos, esses vídeos, compartilha, manda pelo WhatsApp, né? Compartilha o máximo que você puder pra ir quanto mais longe pra gente conseguir ajuda pros bichinhos, porque é muita, muita boca, né? Eu me mato de trabalhar aqui pra dar conta de tudo, né? Consertar, fazer, ó, a água tá vindo suja, a gente tem que resolver. Essa série de problemas aqui, não temos empregados, né? A gente não tem, eu não tenho nenhum funcionário que me ajuda, né? Então, só eu e Deus. Então, eu necessito, no mínimo, no mínimo, que as pessoas me ajudem aí pra gente comprar as medicações e as rações, né? A gente lutou muito até agora e pra conseguir até um local pra ele viver, esse canil foi feito especialmente pra ele. Se vocês repararem, aí, ó, já estamos com um problema aqui estrutural, a carreteira tá caindo, então eu vou precisar de ajuda pra resolver, pra consertar isso daí, né? Então, assim, com o tempo, né? Quatro anos, né? Não foi feito com a madeira tratada e tá caindo. Então, assim, a gente vai ter que trocar essas madeiras, isso vai gerar custo, né? Esse canilzinho sempre foi dele, né? Aqui tem, tem sabão em pó, tem buchinha, tem shampoo pra dar banho, dei banho nele esses dias. Cheguei e tava fedido, né? Tava muito calor também, né, meu filho? Enfim, são os cuidados, né, que eu dispenso, inclusive, ó, guerreiro, um tratamento bem especial, um tratamento diferenciado pra esse moleque aí, tá? Justamente por ele ser um rapaz, um menino especial. Então, a gente precisa aí que vocês que estão assistindo, vocês que gostam de animais, são empáticos, a causa, mandem ajuda, peçam os amigos pra ajudar, mesmo que você possa ajudar com um pouquinho, mas peçam seus amigos, falam, enviem ajuda, que a protetora tem um trabalho bacana com a churita Pimirim, né? E muitos bichos precisam de ajuda, principalmente esse aí, ó, guerreiro, que venceu muitas batalhas pra estar aqui hoje, né? E não merece passar fome. Valeu? Fiquem com Deus, né? E Deus abençoe quem todos quer ajudar. Valeu!